Vou ensinar o que, rapaz? Eita! É assim, ó! Envolvimento diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez Bora, meninas! Esse hit é chiclete e na sua mente vai ficar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 eita Senta, 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 senta e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A que cai e rebolar, a que cai e rebolar Sebrute, ó! Escalma! Só se for de peixe, papai Se torna nóis! Para o Gigi, no tecladinho do amor e da sacanagem também Tão preparadas pra mais um? Envolvimento diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez Prepara todo mundo, vai! Esse hit é chiclete na sua mente Sento, sento, sempre quico devagar Sento, 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 sempre quico devagar Sento, sento, sempre quico devagar Não precisa exagerar, muito menos Tu vai sentar, tu vai sentar, o nosso bom dia é sinistro Vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A que cai e rebolar A que cai e rebolar Eita Tati Shut up, moleque Um oferecimento Loja Coisas dela É que aí Aê, razado Eita, rapaz, tu é doido, bom demais, gostei, viu? Desce pra ficar o programa todinho só assim, tá bom demais, viu? Pode deixar, o povo gosta Então obrigado aí, a Tarly Souza Já tem mais, hein? Obrigada Deixa eu mandar aqui um alô pra o AR AR Carnes Prime, lá no bairro Pissarreira, né? Tá com a gente aí, alô meu patrão Aquele abraço aí Isso, tudo de bom pra você aí, pessoal da AR Carnes Prime